E aí, amadas, bom dia! Eu sou a Rose do grupo Mães Intercessoras. Estamos fazendo a leitura do livro Oração pelos Filhos Pródigos, de James Banks, publicado em português por publicações pão diário e disponível em livrarias e sites. Lembramos que o texto foi extraído com a devida autorização. Estamos aqui com esse material abençoado, fazendo 90 dias de intercessão pelos Filhos Pródigos. Se você está chegando agora, se você está ouvindo esse áudio, quem sabe pela primeira vez, acessa lá no nosso Instagram ou no canal do Telegram, para que você tenha acesso aos áudios anteriores, para que você possa acompanhar essa jornada desde o início. Foram tantas orações poderosas, tantos direcionamentos, tantos versículos bíblicos, tantas referências de promessas de Deus para os nossos filhos, que você não pode perder. São orações atemporais. Podem ser feitas a qualquer momento, podem ser feitas em qualquer tempo. E Deus estará ouvindo, acolhendo, respondendo e nos dando direções mesmo sobre como agir, sobre como pedir. A Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. A Bíblia também nos fala que nossas orações muitas vezes não são respondidas porque pedimos mal. Então, que saibamos a vontade do Senhor para a vida dos nossos filhos, que possamos orar segundo a palavra de Deus. E James Banks faz essa orientação de forma muito clara através desse livro. É a história de alguém que está vivenciando essa dor de ter um filho pródigo. Nada melhor do que ler e orar com alguém que passou pela experiência, de ter um filho longe da presença do Senhor e hoje ter essas orações respondidas. Vamos lá? Dia 61, quando os anjos cantam. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10 Pai, eu te peço para que ele faça os anjos cantarem. Oro para que ele dê as costas ao seu passado e corra com o coração e a mente abertos ao Senhor. Posso imaginar a alegria? Minha alegria aqui na terra seria apenas parte de uma celebração muito maior, porque há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10 A tua palavra nos fala de incontáveis hostes de anjos, louvando alegremente ao Senhor. Hebreus 12, 22 E assim deve ser. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a honra, a glória, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Apocalipse 4, 11 Senhor, tu criaste o meu filho e lhe deste a vida. Anseias por ele com amor eterno. Tu amas tanto que deste o teu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16 Não admira que os anjos cantem quando um pecador se arrepende. Oro para que meu filho conheça a alegria do arrependimento, Senhor. Não apenas a alegria dos anjos ou a minha, mas, sobretudo, a tua e a dele. Tu desejas que todos cheguem ao arrependimento, segundo a Pedro 3, 9. E os recebes de braços abertos quando eles se aproximam. Então, como o pai da história do filho pródigo, tu trazes de pressa a melhor roupa e veste nele, Lucas 15, 22, um manto de justiça. Dá uma festa no céu e os anjos cantam. E a tua alegria, a tua pura, perfeita alegria, transparece no rosto dele. Ele está seguro e em casa, libertado do pecado, Romanos 6, 22, para servir-te e amar-te para sempre. Restaurado a alegria de um relacionamento correto contigo, finalmente livre. Rogo para que ele entregue logo o coração a ti. Depois, permita que ele faça os anjos continuarem a cantar por trazer outros ao Senhor. Oro para que ele possa compartilhar ativamente a sua fé, para que tenha pleno conhecimento de todo o bem que há em ti. Filemon 1, 6 Eu quase posso ouvir a música tocando, Pai. Por favor, permite que ele a ouça ainda hoje. Oh, Deus querido, ouve a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridas. Até amanhã. Amém.